A paz do Senhor amado, sou a missionária Valdete, faço parte do ministério Orar e ser cessado e tenho a palavra amiga para o teu coração nesse momento. A palavra de Deus, no livro de Salmo 121, diz assim Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Do meu socorro vem o Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos de confiança em Deus, de dependência em Deus. Nós precisamos de muitas coisas, precisamos do nosso trabalho, porque é com o nosso salário que pagamos as nossas contas e temos dignidade. Precisamos da nossa família para nos apoiar nos momentos de dificuldade, no momento em que as pessoas que estão de volta não dá para fazer isso, somente os mais chegados é que pode fazer. Precisamos de muitas coisas, mas dependência, dependência, nós só temos que ter, tão somente no Deus Todo-Poderoso, naquele que fez os céus e a terra. A nossa confiança e a nossa dependência tem que estar toda no Senhor. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 20, verso 7, diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns se encurvaram e caíram, mas nós estamos de pé para a glória de Deus. Que venhamos ter essa convicção no nosso coração, de que nós precisamos de muitas coisas que estão à nossa volta, mas dependência, depositar confiança, esperar, confiar somente em Deus. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que você venha ter uma semana de vitória para a glória de Deus. Amém? Fica com essa palavra no teu coração,